Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais esta oportunidade, que tem como proposta estudar o tema Ciúme e Inveja, um estudo da perspectiva espírita, atendendo assim a programação de nosso Centro Espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, vem realizando normalmente suas atividades de estudo e palestras por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, Que o vosso coração de infinita bondade desenvolva em mais esta oportunidade, oportunidade que temos de forma recolhida, podermos estudar mais um tema da perspectiva doutrinária. Diz tudo, Senhor, que nos favorece o entendimento acerca da vida, da realidade do Espírito, para podermos, com conhecimento ampliado acerca dos princípios da vida, das leis soberanas, podermos planejar e organizar a nossa vida com segurança. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco, sempre assim seja. Muito bem. Para podermos, então, dar início ao nosso tema, nós queremos, neste instante, destacar que o elenco das imperfeições morais que podem prevalecer em a natureza humana é amplo. Nós podemos citar dentre esse elenco o egoísmo, o orgulho, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a cólera, o ódio. agora, neste rol que estamos aqui destacando, nós queremos inserir também o ciúme e a inveja, que são os dois que vamos dar foco para esse estudo. e o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele proporciona o entendimento quanto à realidade do espírito e suas necessidades evolutivas. isso na perspectiva das leis sobre a humanidade da vida, nas leis de Deus. E, nesse sentido, nós vamos destacar, nesse aspecto ainda introdutório do nosso estudo, A pergunta 115 do livro dos espíritos é uma pergunta que Kardec formula aos espíritos superiores. Está na parte segunda do livro dos espíritos. E a pergunta é o seguinte, entre os espíritos alguns foram criados bons e outros maus? A resposta que os espíritos superiores deram a Kardec é o seguinte, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. O grifo aqui é nosso, o destaque em azul da letra. É importante considerarmos esse aspecto. Deus nos criou um ator simples e ignorante, isto é, sem saber. mas, temos uma meta, temos um objetivo, que é alcançar a perfeição. Pelo conhecimento da verdade, como destaca aqui a resposta à questão 115 do livro dos espíritos. Nesse sentido, nós queremos, então, conduzir o nosso tema de forma a entender o sinume e a inveja como imperfeições morais que precisam ser superadas. Mas, vamos recorrer ainda ao livro dos espíritos em outra pergunta. Na pergunta 116, na mesma sessão, na segunda parte do capítulo 1, o Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? a resposta dos espíritos superiores a Kardec. Não, todos se tornarão perfeitos. Ora, mas, por que nós ainda vamos encontrar indivíduos que se comprasem com alguns sentimentos menos bons? Vamos refletir um pouco sobre isso e o tema que conduziremos é analisar dois aspectos das imperfeições, o ciúme e a inveja. Vamos adiante. Ora, com base nesses aspectos que estamos introduzindo, nós precisamos formular alguns questionamentos. por que alguns espíritos ainda se deixam conduzir por imperfeições morais, se comprasem com elas? Como as que destacaremos nesse estudo? E mais, quais as consequências que isso traz para o espírito? consequências de uma escolha? Por que alguns ainda alimentam o ciúme e a inveja? e como pode se superar? Como o espírito que se vê ainda envolvido pelo ciúme e pela inveja pode se planejar e se organizar para superar tais sentimentos menos bons? Ora, considerando que todos nós estamos submetidos às leis de Deus, à lei de progresso, como destacamos nas duas questões do livro dos espíritos, questões 115, 116, o que fazer então para superar e alcançar o patamar das virtudes? Como nós podemos nos organizar nesse sentido? Vamos examinar essas questões? à luz da doutrina espírita. Porque a nossa meta, o nosso objetivo é a perfeição. E estabelecer como objetivo, como meta a conquista das virtudes para nós é o verdadeiro significado da vida. E no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 8, tem um trecho que nós queremos destacar acerca da virtude. Que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem o homem de bem. Então, vejam bem, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. e é isso que queremos refletir nesse estúdio. É uma reflexão que pode favorecer no planejamento e na organização de todos nós para alcançar esse patamar, que é o patamar das virtudes. muito bem, e na questão 114 do capítulo 1, da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta e uma resposta que pode favorecer o nosso entendimento no que tange à competência, ou seja, a quem cabe esse processo de melhoria, de busca, de realização. vamos então à pergunta, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? É importante considerar que nós já destacamos temos aqui na questão 115, que Deus nos criou todos simples e ignorantes. essa pergunta, nós apresentamos nessa ordem de propósito, porque ela traz uma resposta muito interessante, uma vez que temos como objetivo, como meta, alcançar a perfeição. e o patamar das virtudes é o patamar que devemos mirar, que devemos então colocar como visão nesse planejamento. E a essa questão os Espíritos respondem, os Espíritos superiores respondem a Kardec, são os próprios Espíritos que se melhoram e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Essa questão, assim como as demais, ela se encontra no capítulo 1 e ali o Kardec faz um estudo muito interessante acerca da progressão dos Espíritos. Mas, então, aqui nós queremos destacar esse aspecto, são os próprios Espíritos que se melhoram e melhorando-se passam de uma ordem superior para uma ordem superior. Então, compete a cada um. Cada um de nós é responsável por sua vida. E aí precisamos fazer os questionamentos em relação à vida para podermos entender o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro sentido e para podermos dar um significado, um sentido à nossa vida. e o verdadeiro sentido, o sentido real, é quando nós, então, atendemos às necessidades do Espírito, do Espírito imortal, o Espírito que sobrevive ao túmulo. Então, sentimentos como esses que vamos, estamos tratando nesse estudo do ciúme e inveja precisam ser pautados para podermos combater no dia a dia. Então, esses sentimentos, o ciúme e a inveja, eles devem figurar na pauta de nossa vida com o propósito de melhoria. Ou seja, são sentimentos que derivam do orgulho, do egoísmo e que nós precisamos estirpar. nós precisamos promover para a nossa vida as condições que nos favoreçam o crescimento espiritual, a construção das virtudes. Esse é o verdadeiro sentido da vida. porque essa é a real necessidade do espírito. Muito bem, então, considerando esses aspectos aqui introduzidos, por que alguns espíritos ainda se mantêm presos às imperfeições morais, às paixões, ao ciúme e à inveja. Vamos, na sequência, examinar o ciúme numa perspectiva espiritual com ênfase para as suas consequências para o espírito. e consultando inicialmente o dicionário Micaelis disponível no ambiente virtual, nós vamos encontrar o seguinte significado de ciúme. Segundo esse dicionário, sentimento ciúme é um sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse e o afeto a outra. O dicionário ainda acrescenta que é o receio de perder algo e mais é um sentimento negativo em que se mesclam ódio e desgosto provocado pela felicidade ou situação favorável de outrem. E aqui o dicionário relaciona com inveja. Mas a questão é por que nutrir esse sentimento negativo e as consequências disso, uma vez que está relacionado com ódio e desgosto. Vamos adiante aqui examinar mais algumas questões. Nesse sentido, vamos tomar como referência o livro Ser Consciente, editado pelo espírito João de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E aqui diz a autora que tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algo voz implacável do ser. Acrescenta ainda que nesse trecho que estamos compartilhando que o paciente que ele toma nas malhas é tertora em suspeitas e verdades, que nunca encontra apoio nem reconforto. Veja que é um quadro grave, um quadro em que o ciúme se transforma em algoz implacável do ser. Veja o que é isso. E como isso deve, ou melhor, coloca a pessoa num estado de transtorno permanente. E a autora acrescenta aqui também que no aturdimento do ciúme o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão à verdade. O ciúme atenaza quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. Quando chega o indivíduo ficar surdo à razão, à verdade, dá para imaginar como ele então se guia na vida? Como uma pessoa que perde a condição de raciocinar, perde a condição de discernir a luz da verdade consegue se conduzir na vida. O quadro é extremamente grave. É uma imperfeição moral, portanto, que precisa ser combatida, assim como as demais. Acrescenta ainda a autora que o ciumento inseguro dos próprios valores descarrega a fúria do estágio primitivista em manifestações indícolas quão perturbadoras em que se consome. Ateia incêndios em ocorrências imaginárias com a mente exacerbada pela suspeita infeliz e envenena-se com os vapores da revolta em que se revolca insanamente. Ora, ficando surdo à razão sem a capacidade de discernir, ele, obviamente, acaba se entregando a esse quadro de manifestações ridículas com perturbação intensa, razão pela qual é preciso um combate. um combate em que a vontade precisa prevalecer para que a pessoa possa vencer essas imperfeições. E acrescenta aqui a autora ainda, que desviando-se das pessoas e ampliando o círculo de prevalência, o ciúme envolve objetos e posições, posses e valores que assumem uma importância alucinada, isolando o paciente nos sítios da angústia ou armando-o com instrumentos de agressão contra todos e tudo. O grifo aqui é nosso, o ciúme tende a levar sua vítima à loucoira. Uma consequência grave para aquele que nutre, que se compraz dessa imperfeição que é o ciúme, ou ele então se isola em sítios de angústia ou então se arma com instrumentos de agressão contra todos e tudo. Muito bem, na sequência nós vamos examinar alguns aspectos relacionados à inveja. muito bem, consultando o dicionário Micaelis pela fonte virtual, nós vamos ter o significado de inveja, que é um sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outro. Ainda segundo a mesma fonte, é um desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. É avidez, cobiça, cupidez. Ora, o que leva o indivíduo a desejar de forma forte possuir ou desfrutar de algum bem desfrutado por outra pessoa? Inveja, portanto, se insere aqui no quadro das imperfeições morais e se junta ao ciúme que estamos examinando. E para isso nós vamos consultar o mesmo livro que utilizamos para abordar alguns aspectos sobre o ciúme, vamos consultá-lo também para tratar alguns aspectos aqui relacionados à inveja. É o livro Ser Consciente, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médico Divaldo Pereira Franco. E aqui vai dizer autor espiritual que ao invés de empenhar-se na auto valorização o paciente da inveja lamenta o triunfo a ele e não luta pelo seu. Compete mediante a rudidura da intriga e da maledicência. Aguarda o insucesso do adversário no que se comprasse. Aqui nós temos um significado para a inveja na perspectiva da autora espiritual. E mais, ainda segundo a autora que egocêntrico não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. esse é o quadro que caracteriza portanto a pessoa que se comprasse com a inveja. Egocêntrico não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro da atenção. ainda para a autora ela vai dizer o seguinte que normalmente moroso e sem determinação resultado da sua morbidez inata o enfermo de inveja nunca se alegra com a vitória dos outros nem com a alheia realização. O quadro é tão grave quanto o do ciúme que destacamos. E mais para a autora a inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas que somente as alcançam se estiverem em sintonia porém cujos danos ocorrem no fulcro gerador perturbando-lhe a atividade o comportamento. Ora quem emite essas correntes mentais acaba se perturbando acaba criando uma situação grave para si consequências graves do ponto de vista psicológico do ponto de vista emocional emocional e que precisa de tratamento. Agora a perspectiva terapêutica para o ciúme para a inveja do ponto de vista espiritual é a reforma e trataremos disso na sequência porque são situações muito graves que estamos aqui apresentando acerca dessas duas imperfeições morais o ciúme e a inveja. Muito bem, nós vamos encontrar na obra kardeciana no pentateuco kardeciano novamente recorrendo aqui ao pentateuco agora ao livro Céu e Inferno na primeira parte do capítulo 7 do item 3 o seguinte trecho que nós vamos perceber que está convergente com o que o autor apresenta que é o seguinte não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gosto. Então as consequências do ciúme e da inveja como destacamos aqui anteriormente aqui nós vamos encontrar nesse trecho de kardeciano a grande convergência o quadro que o autor espiritual João de Angelis destacou nos trechos que compartilhamos se constituem quadros graves para o espírito e aqui o codificador ele vai afirmar que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências mas ele acrescenta também como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gosto precisamos então alimentar o nosso espírito do que é bom do que é saudável bom na sequência de nosso estudo vamos destacar aqui alguns aspectos que podem contribuir com o bom combate dessas duas imperfeições considerando sobretudo o faltou causal do ciúme e da infecção duas imperfeições morais que nós podemos dizer que tem como raiz o egoísmo e o orgulho sobretudo mas vamos vamos novamente consultar o livro dos espíritos na questão dos 133 que nesse momento contribui com as reflexões que estamos fazendo sobretudo para podermos encaminhar o nosso estudo para a última etapa que é refletir acerca de alguns aspectos relacionados ao combate a essas duas imperfeições morais o ciúme e a inveja e a pergunta que o Kardec formulou aos espíritos superiores é o seguinte assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais também o será de seus sofrimentos morais os espíritos superiores respondem a Kardec e aqui é apenas uma consideração que o seguinte nós estamos compartilhando apenas um trecho da resposta é a oportunidade que convidamos você que nos assiste para visitar a questão e a resposta na íntegra e traz outras considerações muito interessantes e relevantes mas para esse estudo nesse momento nós vamos apenas destacar esse trecho e os espíritos superiores respondem a Kardec mais ainda porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade mas o orgulho ferido a ambição frustrada a ansiedade da avareza a inveja o ciúme todas as paixões numa palavra são torturas da alma vejam bem o que leva então o indivíduo a conviver com essas torturas por que uma vez que fomos criados por Deus nosso Pai para alcançarmos a perfeição para progredirmos para evoluirmos fomos criados para sermos felizes o que leva o indivíduo a estacionar nesses quadros que conduzem ao tormento a angústia a angústia as torturas da alma agora é é com essa reflexão que nós entendemos que o indivíduo precisa buscar se reposicionar na vida entender o verdadeiro significado da vida buscar um sentido existencial que atenda efetivamente aos requisitos do espírito imortal e nesse sentido o encaminhamento é alinhar a vontade a vontade de Deus alinhar nossa vontade a vontade de Deus ou seja precisamos nos submeter às leis soberanas da vida na sequência nós vamos abordar na última parte do nosso estudo alguns aspectos relacionados aos encaminhamentos nesse sentido muito bem já na última parte de nosso estudo já encaminhando para o final vamos refletir acerca do combate a essas imperfeições morais notadamente o ciúme e a inveja que aqui destacamos e queremos refletir na sequência trazendo considerações acerca do bom combate o bom combate para vencer e tomando como referência a segunda epístola de Paulo a Timóteo no capítulo 4 versículo 7 que ele anotou o seguinte combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé o Emmanuel vai analisar esse versículo no livro Palavras de Vida Eterna e nós queremos compartilhar nesse momento dois trechos destacados desse livro quando o Emmanuel então argumenta o seguinte que no bom combate dispomos-nos a lutar contra nós próprios acestando bateria de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma ou seja o o autor espiritual ele aqui nos convida a posicionar nossas ações para um alvo seguro para a construção das virtudes e de forma vigilante isso é um processo de reformulação o processo de reforma íntima quando então nos orientamos a partir de objetivos e metas que nos conduzem à perfeição aí nós vamos nos colocar em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que possam estar deprimindo a nossa alma acrescenta aqui Emmanuel ainda no livro Palavras de Vida Eterna que o bom combate liberta-nos do espírito para a ascensão aos planos superiores esse é o verdadeiro sentido que devemos dar a nossa vida atender aos interesses do espírito imortal submetendo-nos às leis soberanas da vida às leis de Deus muito bem ainda na esteira das reflexões para o bom combate consultando novamente o livro dos espíritos vamos encontrar na questão 909 uma grande contribuição e o Kardec então formula aos espíritos a seguinte pergunta aos espíritos superiores poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer às suas más inclinações os espíritos superiores respondem a Kardec sim e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes o que lhe falta é a vontade a com poucos dentre vós fazem esforços e aqui nós temos um fator que é determinante nesse processo de mudança nesse processo de reformulação porque a vontade o fator preponderante porque nós temos um desejo temos a inteligência a vontade porém é que vai conduzir o nosso desejo e a nossa inteligência para um alvo devidamente planejado por exemplo se nós estabelecemos como objetivo como meta vencer as nossas imperfeições morais promover o bom combate contra as nossas imperfeições a vontade vai ser determinante nesse sentido por isso que os espíritos superiores respondem a Kardec que o que lhe falta é a vontade ora a vontade é um departamento da mente é um setor da mente que governa os demais e precisamos lançar mão da vontade para dar essa direção a direção segura que queremos e o Emmanuel no livro pensamento e vida vai dizer o seguinte que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental e ainda no livro dos espíritos na questão 911 o Kardec que formula que formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las olha só que questão vou repetir não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las os espíritos superiores respondem a Kardec há muitas pessoas que dizem quero mas a vontade só lhes está nos lábios querem porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem e na sequência ainda a resposta a questão da ação 911 quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria então precisamos refletir sobre essas considerações porque alimentar-se dessas imperfeições morais como as que destacamos aqui do ciúme e da inveja nos coloca nas estações inferiores da vida a doutrina espírita nos orienta esclarece acerca dos princípios da vida das leis de Deus e contribui com a nossa tomada de consciência acerca dos valores do espírito das necessidades do espírito imortal e a vontade aí nesse sentido ela passa a ser um fator determinante retornando a consulta ao livro O Ser Consciente vamos compartilhar um trecho aqui da autora espiritual Joana de Ângeles quando ela trata da terapia para o ciúme ela diz aqui o seguinte que a armadilha do ego presunçoso ele merece o extermínio através da conquista de valores expressivos que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz então depende de cada um de nós nós somos a causa da nossa felicidade mas precisamos agir precisamos planejar a nossa vida organizar a nossa vida recorrendo a diretrizes seguras e o evangelho de nosso Senhor é a fonte para vencermos a nós mesmos para promovermos o bom combate e superarmos as imperfeições morais que ainda carregamos combater as imperfeições morais e conquistar as virtudes e no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos encontrar fonte para tudo isso para estabelecermos um norte seguro para a nossa vida e quanto a terapia para a inveja ainda com a autora espiritual Joana de Angelis ela vai argumentar o seguinte que a terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação gradiosa no futuro avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única individual não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo de evolução de cada um ora se a nossa realidade é única é individual cabe a cada um de nós essa reflexão do eu profundo para nessa viagem interior do autodescobrimento identificar em nós os potenciais de nossa alma mas identificar também as nossas fragilidades é a partir dessa leitura íntima que vamos projetar os nossos objetivos e as nossas metas e aqui queremos mais uma vez destacar como fonte o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo fonte segura para encontrarmos o embasamento que precisamos para projetar os nossos objetivos porque o nosso Senhor nos dá a grande referência acerca do amor que é a essência para nossa caminhada evolutiva então para concluir esse trecho da autora espiritual ela vai acrescentar o seguinte que o cultivo da alegria pelo que é e dos recursos para alcançar outros patamares em seja o despertar do amor a si mesmo ao próximo e a Deus como meio e meta para alcançar a saúde ideal que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida então o amor a si mesmo ao próximo e a Deus consiste então no meio para alcançar a saúde ideal a saúde mental a saúde psicológica a saúde emocional a saúde física o bom combate portanto consiste nessas reflexões que neste momento estamos fazendo e que a autora espiritual contribuiu e do livro O Seu Inferno agora já caminhando para o final do nosso estudo Kardec traz a seguinte contribuição que em virtude da lei do progresso que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta como o de despojar-se do que tem de mal conforme o esforço e vontade próprios temos que o futuro é aberto a todas as criaturas Deus não repudia nenhum de seus filhos antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição deixando a cada qual o mérito das suas obras o grifo aqui em azul destacado é nosso que chama atenção para a lei do progresso todos nós estamos submetidos à lei do progresso e precisamos fazer o nosso esforço e acionar nossa vontade para alcançar os objetivos e as metas que nos conduzem a Deus e para fechar então vamos trazer aqui uma contribuição de São Luís que está na revista espírita de julho de 1858 quando ele ali faz algumas considerações acerca do ciúme e da inveja e ele diz aqui o seguinte então só o trecho final dessa parte dele na revista que fazeim vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro sobre a terra as obras de caridade e de submissão as únicas que devem contribuir para ser desadmitidas no seio de Deus essas obras do bem farão vossa alegria e vossa felicidade eterna com isso encerramos nosso estudo desejando que todos sejam alcançados pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo nosso modelo e guia oportunidade que agradecemos ao nosso mestre pelo amparo que recebemos em mais essa oportunidade de estudo e de reflexões e que a vossa paz Senhor permaneça conosco sempre assim seja amparo